Nem eu, ela é velha que nem eu cheirava, filha não, é a dona do barco, ela tá aí que nem com a mãe, com a ponte d'água, com a água dos rios, e aí com o barco dela A gente vai fazer a chaveza do meu ano, dona aí, com os donos, o que tem que fazer a leitura do chino, tá? Tchau, boa tarde! Tchau! 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 Tchau!